Inovação, tecnologia, novidades em iluminação e economia, você faz aqui na NR Iluminação. Rosane, você está com um produto super econômico hoje aqui, né? Isso, econômico de todos os lados, de todas as formas. Econômico na produção de energia, porque é uma peça de LED. Econômico no efeito, porque é uma peça de foco. E econômico no custo. Preço. Isso aqui na NR Iluminação você sempre encontra. Preço barato e tecnologia. Olha só essa peça em LED. Isso, isso é um esporte de embutir. Antigamente a gente usava lâmpada de croica, que esquentava, cozinhava a cabeça de quem estava embaixo. Agora não. A gente tem o esporte de LED, que já vem completinho, só colocar e com um preço muito bacana. Quanto? R$ 28,00 a peça completa para você pôr na tua casa e deixar com um efeito muito bonito. Isso, pagando muito pouco na NR Iluminação, que fica onde? Rua General Glicério, 4706. Qual é o telefone da loja? 17-3233-6458. Você gostou, né? Então vem pra cá. NR Iluminação. Música 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 Obrigado.